Música Terceiro dia do Fashion Rio, nós estamos aqui no Pierre Mauá E eu estou ao lado de duas blogueiras que eu adoro A Carla Lemos do Modices e a Tereza Chamas do Fashionismo E eu quero saber delas, depois de três dias dessa maratona de desfiles O que vai realmente pegar no nosso inverno? E aí Carla, o que você acha? O que as pessoas vão usar? Então, eu estou percebendo muito uma vontade dos estilistas de apostar nos anos 90 Principalmente nas formas Então, assim, tem muitos casacos arredondados Que também tem uma coisa balenciaga dos anos 50 Todas as shapes dos anos 90, sainha, godê, com camiseta mais comprida Uma coisa mais estruturadinha, assim, pode ser? Mais estruturadinha e muita forma arredondada Eu acho que, assim, depois dos retos, dos ombros retos, agora está tudo mais arredondadinho E a jaqueta do canamolo? Tá, já Mas eu acho que é isso, é o conforto, as formas são mais confortáveis Ótimo E você, Tereza? Eu acho que a gente viveu uma onda de color blocking no último ano E a pessoa, o pessoal meio que saturou Mas eu ainda acredito na força do color blocking Eu acho que agora ele vem com tons terrosos É, do vinho pro marrom Eu acho que vai ter muito disso E quem souber usar de uma maneira mais interessante Que puja daquele óbvio, gritante Eu acho que vai conseguir fazer um visual bacana, assim E são cores que eu gosto muito E que eu acho que combinam um pouco com o inverno, outono, especialmente Eu vi em vários desfiles que vai estar forte pra isso É Lu, e você? O que você acha? Depois de três dias de Fashion Rio, o que vai pegar no nosso inverno aqui no Brasil? Olha, como o nosso inverno não é muito quente, né? É mini comprimento Que eu acho ótimo, né? Sou muito baixinha, adoro usar Então a gente vai ficar de perna de fora A gente viu também muito metalizado Muito paetê Muita textura Com brilho, assim Não tem mais aquela coisa de usar brilho só de noite E a pessoa já tá tão acostumada Veio de paetê branco em pleno Rio de Janeiro Que cores? Você acha o quê? Vai pegar muita cor agora no inverno? As pessoas podem apostar? Ou não? Olha, eu acho que a cor... Os tons mais intensos continuam Você vê muito, tipo, verde intenso Roxo intenso, laranja intenso Mas pra mim o que pega mesmo é o metálico O que a gente vai ver forte O que a gente vai ter vontade de comprar É o metálico Porque a cor a gente já vem comprando há um tempo, né? E o metalizado, agora que a gente tá começando a acostumar o olhar E começando a entender como usar aquilo no dia a dia Elô, e aí? E você? O que você acha que vai pegar no inverno brasileiro? Eu acho que vai pegar uma evolução Daquele tricôzão do inverno passado Que a gente já viu muito Trenchcoat, casca, assim Aquele tricô pesadão, sabe? Aquele tricô com ponto mais grosso Só que as meninas não gostaram muito da ideia Porque aumenta visualmente Então, assim, não pegou tanto Aí eu acho que a evolução dele é o vestido de tricôzão Tem muito tricô misturado com lurex Um tricô que parece passar numa cera Ele fica um pouco... Um pouquinho metalizado Metalizado E branco também Então eu acho que vai ser vestidão de tricô Com ponto grosso E com o que a gente usa esse vestido de tricô? Bota Acho que com bota Nos desfiles apareceram muitas botas Com salto anabela Que é como se fosse uma plataforma Não é mesmo? Mas eu acho que vai ficar muito fashion Eu acho que quem quiser ficar mais comercial Mais popzinha Mais sexy Bem feminina Tem que arrasar com salto Uma bota Com cano alto Bem skinny E salto alto Assim, bem fino Quanto mais fino mais alto melhor Isso aí, lindão Essas são as dicas da Yolo Tchau Tchau